... Joguei oito anos pelo campo, pô, filho, cadê o meu? O Pico sai muito da área, é ruim de marcar ele, ele sai do dois lados, você pode... Não, não se foda, não pode ser que nem ir atrás dele, tá sentindo, é, pode sair toda hora. Quando ele tá jogando o rodinho, aí abre aquele buraco, o corpo passa, passa, é, 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 é. Ele deu pra cima, não vai ouvir nada.